E está preso o homem que é o principal suspeito de matar Tassiana, a jovem de 26 anos. O corpo dela foi encontrado no bairro Claudete, em Cascavel, na manhã de ontem. E ontem mesmo, logo após o fim do nosso programa, à noite, ele foi preso. As câmeras de monitoramento mostram o exato momento que o Marcos, o namorado dela, leva a Tassiana até o Matagal, em frente à casa dele. Amigas da jovem também estiveram na região em busca de Tassiana, mas não a encontraram. O que você vai ver agora é exatamente o passo a passo desse crime. Os registros feitos pelo sistema de monitoramento, os prints que mostram a última conversa entre Tassiana e Marcos. Olha a reportagem. As imagens são fortes e mostram Tassiana sendo arrastada para o meio do mato ainda com vida. A mulher tenta escapar, grita por ajuda, mas não consegue. Após ser arrastada, já em meio ao Matagal, a jovem é morta. Tassiana estava na casa do namorado e de lá desapareceu no domingo. O último contato feito por ela foram mensagens enviadas para uma amiga pedindo ajuda. Tassiana dizia, amiga, SOS, sério? A amiga então questiona onde ela está. Tassiana responde, Marcos. A amiga então afirma que vai passar para resgatá-la e pede mais detalhes. A jovem conta que Marcos está louco e pede para que ela passe na casa. Na sequência, a amiga solicita o endereço. Tassiana envia a localização. Nas últimas mensagens enviadas para a amiga, Tassiana reforça que Marcos está louco e que estava já do lado de fora. A amiga foi até a casa, mas não encontrou ninguém. As imagens mostram o momento que as amigas chegam no local, cerca de um minuto depois de Tassiana ter sido arrastada para o mato. As imagens mostram as amigas na rua. Elas chamam por Tassiana e por Marcos, mas não acham ninguém. Tendo em vista que as amigas chegaram com o Uber e ficaram no portão batendo palmas e chamando. Um detalhe chocante do crime é que Marcos fica por mais de 40 minutos com o corpo de Tassiana no mato. E só sai depois das amigas retornarem ao carro. Até as amigas saíram da porta da casa, entraram no Uber por causa da chuva, que estava caindo no local. E ele ficou 40 minutos nessa mata até as amigas saíram do portão da casa dele. A PM também foi ao local. Porém, mais de uma hora depois de ter sido chamada pelas amigas de Tassiana. Fazem rondas, mas não acham nada. O corpo de Tassiana só foi encontrado na manhã de terça-feira. Marcos Paulo, de 31 anos, se apresentou na delegacia de homicídios na noite de ontem. Ele chegou acompanhado do advogado. O homem era namorado da vítima e é o principal suspeito do crime. Durante o depoimento, o suspeito da morte de Tassiana informou aos policiais que não se recordava do dia do crime. Apesar disso, ele foi preso e segue a disposição da justiça. Marcos já tinha passagens pela polícia. Por não aceitar o fim de um antigo relacionamento, ele incendiou a casa da ex. Foi pego e ficou cerca de dois meses na prisão. Ainda no dia do crime, Tassiana e o namorado trocaram mensagens em uma publicação na internet. Quem não me conhece, pensa que sou pilantra, dizia o conteúdo postado por ele. Em tom de brincadeira, Tassiana comentou. E quem conhece, tem certeza. E ele rebateu dizendo ser uma calúnia. A polícia informou que os dois estavam juntos há pouco mais de dois meses. Ele ficou preso e foi solto no início desse ano. No qual, posteriormente, é conhecer a vítima e eles estavam dois meses só. A mãe de Marcos foi ouvida. Ela estava na casa, mas alega não ter escutado nada e que dormia no momento do crime. Ela faz uso de medicamentos, forte, ela não escutou nada. Ela estava em casa? Estava em casa, dormiu por volta de nove e meia da noite. Ela falou que tinha pouco convívio com essa namorada, pois eles estavam só dois meses juntos. O caso é tratado como feminicídio e, se condenado, Marcos pode pegar até 30 anos de prisão. O homem segue preso. Ele que já tinha sido preso no ano passado, inclusive por incendiar a casa de uma ex-companheira. Ela ganhou a liberdade, começou a namorar e olha o que fez. Teve a capacidade de matar essa jovem. Eu quero ir ao vivo com o Raul Estanazio, nossas equipes acompanhando esse caso de perto. Porque, Raul, a gente trouxe nesse material aí da Daiane a informação de que as amigas da Taciana, elas que aparecem nas câmeras de segurança, inclusive, que foram até o local, a informação de que elas ligaram para a polícia. São essas mulheres aí, ó, que aparecem na imagem. Com um detalhe, o homem estava com a vítima lá no mato, fazia um minuto. Quem sabe, nesse momento, a Taciana ainda estivesse viva. Ele segurando a boca dela, a gente imagina isso, porque ela saiu com vida. Olha, e um minuto depois, pouco mais disso, as amigas passam. E depois ele fica do lado e ela estava morta, então. Nesse momento, quem sabe, a Taciana estivesse com vida ali, do lado, no mato. Imagina, essas amigas nem imaginavam, né, Raul? E um detalhe importante que nós vimos nessa reportagem, tudo isso confirmado, inclusive, com a polícia civil. A viatura da polícia militar teria demorado pelo menos 40 minutos, uma hora, para aí sim, ouvir o chamado dessas amigas que receberam a mensagem que nós mostramos aqui, o pedido de ajuda, que foram ao local enquanto a Taciana estava viva ainda, mas ela estava ali sendo ameaçada e, quem sabe, sendo segurada pelo companheiro. E aí, a polícia chegou quase uma hora depois, obviamente, quando ela já estava morta. Mesmo assim, não perceberam nada, né? O Raul, nós fomos atrás da polícia sobre esse assunto, né? A gente já teve alguma resposta, alguma justificativa do comando da polícia militar? É, Wagner, até porque cai por terra essa questão da necessidade, né? Precisou, enfim, toda essa situação, tudo que se diz. Qualquer emergência, ligue para a polícia, nesse caso específico, como você bem disse, quase uma hora para passar, para chegar nesse endereço. E realmente, Wagner, nós buscamos uma resposta da polícia militar depois do depoimento dessas amigas, relatando toda essa informação e a resposta que nós obtivemos hoje foi a seguinte, que a polícia não iria gravar entrevistas hoje, quarta-feira, porque eles teriam que analisar a questão dos atendimentos, as informações, a quantidade de viaturas, enfim, tudo isso teria que ser levantado, a quantidade de viaturas, os atendimentos e tudo isso. Então, depois apenas dessa verificação e tudo mais, é que a polícia poderá, talvez, se manifestar em relação a essa situação. Mas hoje, a afirmação é que não teria entrevista para dizer sobre esse caso, já que teriam que verificar todas as informações antes de falar em algo, Wagner. Olha, então é algo que a gente vai continuar acompanhando. Ontem mesmo, Raul, nós discutimos aqui com a promotora de justiça, sabiamente, falando da demanda, da preocupação, orientando. Essa é a orientação, ligar para a Patrulha Maria da Penha, ligar para a polícia. Mas e aí, como que nós, como comunicadores, orientando, porque essa continua sendo a orientação oficial e é a melhor coisa a se fazer, né, Raul? Como que a gente fala agora com você de casa, sendo que nesse episódio, inclusive, a polícia demorou para chegar com a viatura lá uma hora? Se tivesse ido no momento, ou antes, quando as amigas chamaram e foram um minuto depois de eles saírem com a vítima, a vítima com certeza estava viva naquele momento ainda, no momento em que eles saírem dessa casa, casa que morava com a mãe. Aí, ó, aí ele está com a Taciana, minha gente, essa moça estava viva, ela tinha implorado, falando que ele estava agressivo. As amigas chegam na sequência, pouco tempo depois, eu estou falando de coisa de um minuto, dois minutinhos, aí essas amigas vão para o local, já estão elas aí, ali do lado estava a Taciana. Sei lá, de repente, aí sendo amordaçada, não conseguia gritar, enfim, mas se a polícia tivesse chegado, ela poderia estar viva. Então, nós esperamos um pronunciamento, né, Raul, oficial do comando da polícia militar, algo que tente justificar, que fale o que aconteceu. Enfim, Raul, obrigado.